Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o Boteco F1, meu nome é Sérgio Silverly e hoje nós temos um episódio do Boteco Lista, o primeiro de 2019. Alguém, há muito tempo atrás, me fez uma sugestão de vídeo aqui no canal. Vocês sabem que eu guardo todas as sugestões. Eu peguei essa sugestão e comecei a fazer a pauta, só que o que aconteceu? O meu HD pifou! Começo de janeiro agora e eu perdi o nome dessa pessoa, então se você sabe quem você é, desculpa por perder seu nome, mas a sua sugestão de vídeo está aqui. Vamos falar de seis pilotos que tentaram se classificar para uma corrida de Fórmula 1 e nunca conseguiram. O sexto é Enrico Bertaglia. Ele tentou seis vezes participar de uma corrida de Fórmula 1 e obteve relativo sucesso na Fórmula 3, vencendo a divisão italiana da categoria em 1987, vencendo inclusive os GPs de Mônaco e Macau. Também teve passagem pela Fórmula 3000, onde competiu por duas temporadas. Na Fórmula 1, Bertaglia estreou em 1989 pela equipe Cologne, sucedendo ao franco argelino Pierre-Henri Raffanel. Nas seis corridas em que tentou a vaga no grid, não conseguiu a classificação em nenhuma delas. Bertaglia retornaria à categoria em 1992, desta vez pela equipe Andrea Moda, que utilizaria o Cologne C4 de 1991. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre a Andrea Moda, nos especiais que nós fizemos sobre as nanicas. Clica no card aqui para você assistir. Após a desistência da etapa do México por falta de tempo ápio, ele, que nem chegou a andar no carro, e seu compatriota Alex Caffey, foram despedidos da moda por decisão do dono da equipe, Andrea Sassetti. Mas Bertaglia chegou a cogitar um retorno à moda, oferecendo a Sassetti um patrocínio de 1 milhão de dólares. Satisfeito com a proposta, Sassetti pensou em despedir o inglês Perry McCarthy para colocar Bertaglia em seu lugar. Mas a FISA barrou o retorno do piloto, argumentando que a moda tinha estourado o limite de substituições. O quinto, Joaquim Winklehock. Ele tentou se classificar sete vezes para uma corrida de Fórmula 1 e não conseguiu em nenhuma delas. Winklehock participou da temporada de 1989 da Fórmula 1 pela equipe AGS. Tentou largar em sete oportunidades, mas não teve sucesso em nenhuma. Seu grande momento foi a vitória na edição de 1999 das 24 horas de Le Mans, pilotando um BMW V12 LMR, preparado pela equipe Schinitzer Motorsport. E tendo o francês Yannick Dalmat e o italiano Perluigi Martini como companheiros de time. Joaquim Winklehock, que também é irmão de Manfred Winklehock, falecido em 1985 e cuja morte causou uma interrupção em sua carreira, é tio de Markus Winklehock, que chegou a liderar o GP da Alemanha de 2007 como Spiker. Ele se despediu das pistas em 2003, aos 43 anos de idade. Para homenagear o piloto, uma edição especial do BMW M5 foi batizada com seu nome. Quem também tentou se classificar sete vezes e não conseguiu em nenhuma delas foi Perry McCarthy. McCarthy é um atoral de Londres, ele atuou em 11 corridas da Fórmula 1 pela mal sucedida equipe da Andrea Moda, mas não terminou nenhuma. Antes de 91, ele chegou a testar um carro da Footwork, mais tarde Arrows. Na Andrea Moda, Perry teve como companheiro brasileiro Roberto Pupo Moreno. Pouco tempo depois, o inglês teve a superlicença suspensa, pois não tinha tempo de pista o suficiente. Foi expulso e sua equipe foi banida da Fórmula 1 para sempre. Mas em 1993, foi para Benetton, trabalhando como piloto de testes. O McCarthy também é conhecido por ser o primeiro de Stig, aquele piloto que está sempre com o capacete e o uniforme do Top Gear, que foi o primeiro. Volker Weidler tem como maior conquista a vitória nas 24 horas de Le Mans em 1991. Em sua única temporada na maior categoria do automobilismo, Weidler teve sérias dificuldades e não conseguiu classificação para nenhuma das dez provas em que se inscreveu pela equipe Ryle. O mau desempenho, somado ao fato de seu companheiro de equipe, o também alemão Christian Dunger, ter ficado em quarto no GP dos Estados Unidos, começou a desgastar a relação de Weidler com Gunter Schmid, dono da equipe. Foi demitido pouco depois da metade da temporada, após o GP da Hungria, dando lugar ao franco argelino Pierre-Henri Raffanel. Depois da Fórmula 1, Weidler fez carreira no automobilismo japonês, onde teve relativo sucesso. Em 1991, ao lado de Johnny Herbert e Bertrand Gachot, ambos também com passagem pela Fórmula 1, Weidler venceu as 24 horas de Le Mans com o Mazda 787B, na primeira vitória de um modelo com chassi e motor japonês na mais tradicional prova de longa duração do mundo. Em 1992, Weidler liderava o campeonato japonês de F3000, quando teve identificado um problema auditivo, em decorrência da exposição ao barulho do motor do Mazda 787B, e teve que abandonar prematuramente a carreira aos 32 anos. O legal dessa história é que, logo após ele ter identificado o problema e ter que se aposentar, indicou um outro piloto alemão para a vaga na nova Engineering. Esse piloto era Heiss Harald Frenzen. Pedro Chaves venceu o campeonato português da Fórmula Ford em 1985 e também em 1987, desta vez na Fórmula Ford britânica. Em 1990, ele ganhou o campeonato britânico da Fórmula 3000 com a equipe Magwick Motorsport e participou em algumas corridas da F3000 Internacional. Em 1991, ele teve uma desastrosa temporada na Fórmula 1, pois não conseguiu se classificar para 13 GPs pela frágil equipe Colony. Após não passar novamente da pré-classificação, desta vez para o GP de Portugal, abandonou a equipe e foi substituído pelo japonês Naoki Atori. Se o Pedro Chaves não conseguiu se classificar para 13 provas, o primeiro lugar estaria acima, claro, e foi Claudio Langes, que não conseguiu se classificar para 14 corridas. O Langes iniciou sua carreira no kart em 1978 e nos anos seguintes competiu nas Fórmulas 13 e 3000, onde não conseguiu mais do que um terceiro lugar no GP de Curaçal em 1985. Em 1990, Langes ingressou na equipe Eurobrun para a disputa da temporada de Fórmula 1 da Keniano, mas sua estreia não foi satisfatória. O GP dos Estados Unidos não passou da pré-classificação. Com a saída da Eurobrun, após o GP da Espanha, o italiano não pilotou mais um carro de Fórmula 1 na carreira, se aventurando em competições de turismo em seu país, entretanto não obteve resultados de destaque. Aquela história tentaram, mas não conseguiram se classificar. Hoje em dia, essa regra de classificação, pré-classificação, não existe. Porque nós temos poucos carros, né? Durante muito tempo a Fórmula 1 teve um grid muito cheio e várias equipes tentavam se classificar e não tinha espaço para todo mundo. Hoje o grid é um pouco mais reduzido e quando um carro não consegue passar dos 107%, A regra é 107%, claro, do tempo mais rápido, o tempo feito pela Pong, quando ele não consegue esse tempo, que é algo muito difícil, ele conversa com os comissários que acabam permitindo a participação na corrida. E você? Você lembra de algum piloto que se classificou, mas não merecia se classificar para alguma corrida de Fórmula 1? Coloca aqui na caixa de comentários. Se você não está inscrito, se inscreva no canal e um abraço do fundo do coração para todos os membros e padrinhos do Boteco F1. Se você quiser auxiliar o Boteco F1 a continuar vivo no nosso Brasil e ainda entrar no nosso grupo de WhatsApp, os links estão aqui na descrição do vídeo. Até mais, galera! Até o próximo vídeo!